Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a mais um Deathmatch aqui no canal do Waka Mais do que um prazer ter vocês comigo Galera, dessa vez eu estou ao vivo na plataforma roxa Então a galera está assistindo ao vivo a gravação desse Deathmatch aqui Eles viram exatamente como é o processo que eu faço a criação aqui Lembrando que todo mundo que contribui financeiramente de alguma forma com o canal Seja por subir na plataforma roxa, seja por membro no canal do Youtube, seja por padrinho ou coisas desse tipo O seu nome está na lista do Deathmatch E o Deathmatch é aquela jogatina que acontece mensalmente E o vencedor do Deathmatch pode escolher uma chave dentro de 90 chaves que eu tenho, 90 jogos Para levar para casa, tudo bem? Então galera, boa sorte a todos, né? Vamos lá, deixa eu trazer vocês para a tela aqui e é isso Estamos aqui no Galimuleto, é importante falar Todas as pessoas que contribuem financeiramente estão aqui no canto, tá vendo galera? Cada um está estabelecido com a sua estação aqui, com o seu mundo e tudo mais Vamos soltar o jogo e vamos ver o que vai acontecer Boa sorte a todos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa sorte a todos 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 Ok, galera Ok, ok O Leandro ganhou, né Isso que vocês estão vendo aí, galera Esse Hive of Troubat Ele é uma rebelião que às vezes acontece Dentro do Império e provavelmente essa rebelião Vai retomar todo o Leandro Mas esse Hive of Whatever Não é nada do canal Não é um sub nem nada E definitivamente o ganhador do Deathmatch Nesse mês foi o Leandro Então parabéns Leandro Se você está assistindo esse Deathmatch, me contacta lá No Discord pra que eu passe isso aqui Tá bom? Lembrando que é importante você vincular a sua conta Com a conta do Twitch ou com a sua conta do YouTube Lá no Discord Tá bom? Galera, aquele abraço Até o próximo sorteio do Deathmatch no mês que vem Fui!